Graças a Deus, queridos irmãos, os relógios marcam agora 3 horas da manhã, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu lar, os relógios marcam 3 horas da manhã, hoje dia 9 de abril de 2024. Queremos que mais uma vez o Senhor Deus vai abençoar a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde, tudo quanto nós colocarmos as mãos, o Senhor vai abençoar. Você que está aí do outro lado, faça conosco esta oração, vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Senhor nesta madrugada a presença dEle e a aprovação de Deus sobre a nossa vida. Somos provados, mas aprovados, somos muitas das vezes levados ao deserto, mas o Senhor é aquele que conhece o anseio e o desejo do nosso coração. Se prepare, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, soberano Deus, neste momento, ó Deus, nós entramos em sua presença para te glorificar, nós entramos em sua presença, Senhor, para render graças ao teu nome pelo grande livramento. Render graças, meu Deus, porque o laço se quebrou e nós escapamos para a glória do teu nome. Te render graças, meu Pai, porque nenhuma ferramenta preparada contra nós prevaleceu. E nós estamos, meu Pai, aqui em mais uma oração para te dar graças. Graças pelo livramento, graças pela saúde, graça pela paz, graças te damos pela casa que moramos, pela comida que comemos. Te damos graça pelo ar que respiramos. Te damos graça, meu Deus, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos separou. Para que sejássemos servos do Senhor, para que sejássemos instrumentos para a tua glória. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoe agora as nossas falhas. Perdoa neste momento, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, tudo o que falamos, pensamos e praticamos, que não foi do seu agrado. Meu Deus, neste momento eu quero apresentar nas tuas mãos os presidiários. Meu Deus, aqueles que neste dia estão presos em cadeias de prisões máxima. Estão agora nos presídios, nas prisões, nas cadeias, nas penitenciárias. Que estão agora, Senhor, alguns, meu Pai, sofrendo até riscos de morte. Senhor, são muitas vezes em que cadeias, Senhor, existem, Senhor, quantas das vezes rebelião e muitos são levados à morte. Muitos, antes de conhecer o seu poder, a sua palavra, Senhor, estão ali, Senhor, sendo vítimas, sem conhecer do seu poder. Mas nós te pedimos, visita agora, Espírito de Deus, como a palavra nos ensina que nós temos que orar pelos presidiários, como se estivéssemos presos junto a eles. Pai, vai de encontro ao filho dessa irmã, ao marido, a um cunhado, a um sobrinho, a um neto que está preso. Meu Deus, o Senhor conhece a vida dessa pessoa. O Senhor conhece o caminho desta pessoa, meu Pai. O que fez essa pessoa entrar, Senhor, dentro desta prisão e estar preso. Quantos, meu Pai, que são, Senhor, sinceros, são inocentes, mas também receberam a culpa que não eram deles. Receberam o fardo que estão carregando, Senhor, sem saber o motivo. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E neste momento, nós começamos essa oração intercessória, pedindo a Ti, ó Pai, para que o Senhor alcance todos os presidiários. Dá o livramento das guerras de facções dentro dos presídios. Dá o livramento das rebeliões. Dá o livramento das fugas, das matanças, das chacinas. Meu Deus, visita agora ali, Senhor, a um mar, aonde a rede do Evangelho ainda há de ser lançado. Quantos pastores, meu Pai, que vão ser levantados quando saírem dos presídios. Quantos missionários, como quantos cantores, quantos homens e mulheres de Deus, que o Senhor os levou ali para os quebrar. O Senhor os levou ali, Senhor. Porque o barro sabe, sim, Senhor, que ele está nas mãos do oleiro. E o oleiro sabe como amassar o seu barro. Mas são almas preciosas aos Teus olhos, meu Pai. São pessoas que têm chamado de salvação. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas existem, meu Pai, homens e mulheres jovens que estão nos presídios. Mas grande é o Teu chamado. Nós oramos pelos presidiários, Senhor, pelos carcereiros. Oramos pelo delegado, pelos policiais. Oramos, meu Pai, por essa irmã, por essa jovem, por essa mulher, que algumas vezes tem que fazer visita aos reclusos, aos que estão presos. Livra, ó Deus, da morte. Livra, Senhor, de toda a tragédia. Entra com providência e salvação na vida, meu Pai, dos presidiários. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, a sua vitória. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, o seu poder sobre a vida de cada um deles. Liberta os presidiários. Aqueles que já te aceitaram são pastores dentro dos presídios. São missionários dentro dos presídios. São instrumentos usados para a sua glória dentro dos presídios. Meu Deus, continua fortalecendo eles. Continua ajudando eles. Continua segurando nas mãos deles. Nós oramos também, Senhor, pelos asilos. Quantos velhinhos, ó Pai, que foram abandonados pelos seus filhos. Foram abandonados pelos seus netos. Foram abandonados pela sua família. E estão ali nos presídios a sofrerem. Estão ali nos presídios, meu Pai, a padecerem. Alcança eles agora para salvá-los, ó Pai. Para libertá-los. Mas visita também, Senhor, aqueles que estão nos asilos. Que foram deixados pelos filhos. Senhor, pelo sobrinho. Foi deixado por um familiar. E hoje este idoso tem a falta de um parente. Este idoso tem a falta de um amigo. Tem a falta de um filho. Tem a falta de um carinho, meu Pai. Visita agora, Senhor, os asilos. Os acobertando com o teu sangue. O Senhor chamou Moisés com 40. Mas apenas com 80 que o Senhor lhe usou. Existem muitas pessoas, ó Pai. Que são usadas pelo Senhor. Meu Deus, e que o Senhor pode usar ainda, Senhor, na sua idade avançada. Visita, Senhor, os asilos. Cobre com o teu sangue a vida deste ancião. Cobre com o teu sangue a vida desta anciã. Cobre com o teu sangue a vida, Senhor, deste homem, desta mulher. Que há muitos anos não tem notícia de um filho. Não tem notícia da esposa. Não tem notícia de ninguém. E está a sofrer ali no lar dos idosos. Está ali a sofrer no lar, Senhor, dos idosos. Ali, Senhor, dentro deste asilo. Entra, meu Deus, com a provisão. Entra, meu Deus, com a proteção. Entra, meu Deus, com a vitória sobre a vida, Senhor, deste velhinho. Vai alcançando, meu Deus, com as tuas mãos poderosas. Vai alcançando, meu Deus, com as tuas mãos maravilhosas. Libertando, salvando, meu Deus, é necessário, meu Pai. É necessário, Espírito Santo, que esse velhinho não desça a sepultura sem conhecer a tua palavra. É necessário que esse velhinho não desça a sepultura sem conhecer, ó Deus, o seu poder. Sem conhecer, meu Pai, as suas manifestações. Visita agora os asilos. Visita neste momento, meu Pai, os orfanatos. Quantas crianças que foram desprezadas. Quantas crianças que foram deixadas pelo seu pai, pela sua mãe. Foram deixadas pela sua família. Foram deixadas, Senhor. Que o Senhor venha alcançar agora. Para o Senhor possa visitar, ó Deus, com o poder do Senhor as crianças que estão na fila para adoção. Meu Deus, favorece a documentação. Para que essa criança seja adotada. Facilite, Senhor, a adoção dessa criança. Para que cresça em família. Para que cresça, meu Pai, uma família feliz, honrada. Para que seja abençoada, meu Pai. Toma, Senhor, cada criança. Toma, Senhor, os orfanatos. Toma as creches. Toma, Senhor, neste momento, Senhor. Sim, Senhor, os asilos, presídios. Nós oramos pelos hospitais. Visita os médicos, enfermeiros. Visita, meu Pai, estes irmãos que estão na frente. Senhor, na linha de frente da batalha. Lutando para salvar vidas. Lutando para trazer, meu Pai, o reforço para este. Que a qualquer momento, a vida pode ser liceifada. Visita os médicos, os doutores. As enfermeiras. Visita, neste momento, este irmão, esta irmã. Está no UTI. Este irmão, esta irmã que está no CTI. Este irmão e esta irmã, meu Pai. Que está neste momento internado. Ah, Senhor, desenganado pela medicina. Com dificuldade para respirar. E até a família já foi avisada. Que somente o milagre, meu Deus. Que somente o milagre, meu Pai. E é nisso que nós cremos. Nós cremos no milagre. Nós cremos, ó Pai. Que o Senhor pode curar os enfermos. Que o Senhor pode curar os doentes. Que o Senhor pode ressuscitar os mortos. Que o Senhor pode trazer vida. E vida em abundância. O Senhor pode trazer paz. O Senhor pode trazer esperança. O Senhor pode trazer uma nova história. O Senhor chegou em Betânia. E disse, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus maravilhoso. Faz ressuscitar hoje este homem. Que está na beira da morte. Faz ressuscitar hoje esta mulher. Que está na beira do vale. Pois o Senhor sabe. A laba suri me clama. A laba cheia. O Senhor sabe, meu Pai. Que esta pessoa tem uma família ainda. Tem filhos que estão pedindo pelo seu pai. Tem filhas que estão clamando pela sua mãe. Tem mulheres que estão pedindo pelo marido. E maridos que estão pedindo pelas suas esposas. Oh Deus de cura. Oh Deus de maravilha. Oh Deus de sinais. Oh Deus de prodígio. Entra neste momento com a salvação. Entra neste momento com a libertação. Oh Pai. A transformar esta vida. A trazer de volta este homem para a sua casa. Cura Senhor este câncer. Cura Senhor este tumor. Cura Senhor esta doença nos pulmões. Esta doença no intestino. Esta doença no sangue. Esta paralisia. Cura meu Pai. Os rins desta pessoa. O fígado. Cura o estômago. A visão. Arranca todo o caroço. Senhor na garganta. Todo o caroço na cabeça. Todo o caroço no seio. Caroço Senhor. Na parte inguinal deste corpo. Arranca agora. Senhor toda a hernia de disco. Toda a hernia imbilical. Arranca Senhor esta dor na coluna. Esta problema Senhor de pressão alta. Esta diabetes. Este problema Senhor de glicose. Senhor que o Senhor vem estender as Tuas mãos. E arrancar as enfermidades. Arranca Senhor esta doença. Esta pessoa que sente dor no corpo inteiro. Mas quando chega no médico. O médico não sabe descrever a sua necessidade. O médico não sabe descrever o que esta pessoa precisa. Mas nós cremos ó Pai. Quando o Senhor diz no Salmo 103. Que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades. E sara todas as nossas enfermidades. Sara Senhor as nossas doenças. Sara Senhor as nossas moléstias. Sara Senhor as nossas enfermidades. Meu Deus vai trabalhando de uma maneira maravilhosa. Vai trabalhando de uma maneira tremenda. Vai trabalhando de uma maneira sobrenatural. Senhor entra agora dentro deste lar. Em que tem um filho ameaçado de morte. Em que alguém prometeu tirar a vida de um parente. Em que alguém deixou e disse. Ainda vai ter um acordo. E ainda faria de vingança contra este marido. Faria vingança contra este filho. Mas nós repreendemos agora. Saia Espírito da morte. Saia Demônio da morte. Saia Demônio da morte. Da nossa casa. Saia Demônio da morte. Do caminho dos nossos familiares. Saia Espírito da morte. Do nosso caminho. Saia Espírito da morte. Da frente desta família. Meu Deus e meu Pai. Ordena teus anjos agora. E varre esta casa com vassoura de fogo. Senhor todo pó de cemitério. Toda terra de cemitério. Senhor que foi jogada em cima desta casa. Que foi jogada no quintal desta casa. Todo trabalho de macumbaria. Que foi feito no portão desta casa na madrugada. O Senhor te repreenda Satanás. O Senhor te repreenda Satanás. Saia deste quarto. Você que aprisiona este jovem neste quarto. A usar droga. A fazer uso do álcool. Você que prende esta moça no quarto. A se prostituir pela internet. Você que coloca esta pessoa no quarto com depressão. Saia deste quarto agora. Saia deste quarto agora. Queima ele Jesus. Queima ele Jesus. Queima ele. Vai orando e vai pedindo Jesus para queimar minha irmã. Está saindo fogo agora das tuas mãos. Está saindo fogo agora da sua boca. Saia Satanás. Saia deste quarto. Aonde você quer destruir a vida sexual deste casal. Aonde você quer destruir a intimidade na oração. Aonde você quer destruir a união desta família. Saia de dentro desta sala. Você que se manifesta através da televisão no seio desta sala. Trazendo pecado. Trazendo violência. Trazendo maldade. O Senhor te repreende. O Senhor te repreende a Satanás. Saia desta casa em nome de Jesus. Saia desta casa em nome de Jesus. Vai queimando meu Deus. Vai queimando meu Pai. Aonde tem alguém que está recebendo esta oração. Que era vítima de obra de inveja. Que toda inveja começa a ser repreendida agora. Saia toda inveja. Saia toda inveja. Toda tonteira. Toda dor de cabeça. Toda fraqueza no corpo. Toda falta de ar. Toda aceleramento no coração. Todo desmaio. Em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Queima meu Deus. Queima meu Pai. Toda atuação dos demônios. Essa pessoa que não conseguia dormir em paz. Porque os demônios vinham em sonho. Para lhe perturbar. Porque os demônios vinham em sonho. Para lhe destruir. Queima agora meu Pai. Queima agora meu Deus. Visita a casa dos ouvintes. Ó Pai. É um povo fervoroso no espírito. É um povo cheio de fé. É um povo cheio de confiança. E a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui tem um povo que ora. Que faz campanha. Um povo que jejua. Que consagra. Que quer ouvir a voz de Deus. Eu oro pelos irmãos inscritos no nosso canal. Também Atila Carvalho. Eu oro o Senhor pela vida deles. Para que o Senhor os cubra com o teu sangue. Para que o Senhor os livre. Para que o Senhor os proteja. Para que o Senhor os guarde. Para que o Senhor os cele com o teu sangue. Abençoe poderosamente. Ó Pai. Os membros deste canal. Os irmãos meu Pai. Que tem estado no superchat. Cada pedido de oração agora. Seja respondido em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor. Ó Pai. Alcance esta casa. Esta família. E este lar. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Nós repreendemos agora. Toda obra de bruxaria. Sai em nome de Jesus. Sai demônio da pomba gira. Sai demônio do tranca rua. Sai demônio da morte. Sai demônio da doença. Sai demônio da confusão. Sai demônio da adultério. Sai demônio do divórcio. Sai em nome de Jesus. Confirma meu Pai. Abenço e o milagre. Amém e amém Senhor Jesus. Graças a Deus. Levante as mãos para os céus. Diga comigo glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus. Que já nos deu a vitória. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Queridos irmãos e amados ouvintes. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar conosco nesta oração. Fique na paz e que Deus te abençoe.